batata azeite sal e aqui eu estou usando páprica defumada descasque as batatas e faça uns riscos nela tipo o jogo da velha ou hoje em dia o famoso hashtag em uma forma vamos colocar alumínio e pegar com azeite e vamos colocar as batatas vamos regar com azeite vamos pôr sal e vamos pôr a páprica vamos fechar como se fosse um papelote assim cozinha mais rápido e vamos levar ao forno então Tchau.